1. Continua na paz e na luz. Quando chega o tempo de Deus completar a obra na vida de alguém, ninguém impede o seu operar, e a promessa de vitória se concretiza na vida de quem tanto sofreu, mas que pacientemente aguardou a vinda do Senhor, que com poder e glória quebrou todas as correntes do mal, derrubou o castelo da iniquidade, exaltando, enfim, a cabeça daquele que foi ungido e preparado para vencer. 2. Essa unção está sobre ti também, e por mais que teus pensamentos não estejam conseguindo se coordenar na busca de uma solução para o que vens enfrentando, teus gemidos sobem aos céus como uma oração, 3. E o Senhor dos Exércitos a responderá com fogo, mostrando aos soldados das hostes da maldade que és um filho amado e abençoado, e que não ficarás vivendo sob a tutela da humilhação, mas que firme caminharás sobre o tapete da exaltação, 4. Estendido por todo o trajeto que ainda farás pelos anjos de Deus. 5. Repreende dos teus olhos toda a lágrima, e também há este medo que vem corroendo tua alma, mente e coração. 6. Tua caminhada é longa, e o Senhor será contigo até o final, 7. Quando então te premiará com merecido galardão, 8. Todavia deves entender que o primeiro passo dado precisa ser o teu. 7. Olha para o horizonte, e o tenha como uma nova oportunidade de seres felizes. 8. Agarra-o com firmeza e profetiza sobre ele a tua vitória. 9. Assim, ó alma aflita, serás tomada pelas poderosas virtudes celestes, 9. E nada embargará a tua carreira. 9. Nada te roubará os sonhos, nada te fará desistir dos teus desafios. 10. Nada entrará na tua tenda a fim de destruí-la. 11. Enfim, nada arrancará do teu jardim as mais belas flores que nele, por Cristo Jesus, foram plantadas, 11. Que são a graça, a caridade, a fé, a esperança e a felicidade. 11. Continua na paz e na luz, depositando a tua confiança em Deus, 12. Porque hoje te é anunciado. 12. Teu tempo de cantares está chegando. 13. Glória ao santo nome do Senhor. 13. Glória ao santo nome do Senhor. 16. Glória ao santo nome do Senhor. 17. Glória ao santo nome do Senhor.